Dia de jogo do Brasil é dia de vestir verde e amarelo, comprar buzinas, cornetas, tiaras, pulseiras, capa para celular, diversos adereços e claro, as bandeiras do Brasil. Nesta loja, no centro da cidade, a estratégia é fazer muito barulho para atrair a clientela. É ficar fazendo barulho, buzinando para poder atrair os clientes, que o povo está meio desanimado e a gente tem que dar um ritmo. As camisas são indispensáveis. Essa loja está com os estoques abastecidos para atender a torcida brasileira. As camisas do Brasil são camisas Golapolo, tem as camisas infantis, certo? E o estoque é todo mundo, é feminina também, buzinha. Vale tudo, desde que seja verde e amarelo. Está todo mundo querendo se enfeitar, enfeitar as casas, enfeitar o próprio corpo, comprar camisa, bandeira. Todo mundo numa época de... Copa do Mundo mesmo, 2014. Difícil é escolher o que comprar para garantir a animação na torcida pelo Exo do Brasil. São muitas opções de adereços. É a gente ficar vibrando com eles, dá mais alegria. Tem que dar aquela força, entendeu? Passar aquela vibração boa. Tem buzina, tem balão para a gente espocar lá, tem... Tem... Tem para se pintar, ficar todo mundo caracterizado.